O que eu tenho dentro da garagem que estamos fazendo, estamos tentando colocar os caibas. Lá do outro lado tem uma calha e lá do outro lado tem uma também. Lá do outro lado tem outra. Eu vou botar as pontas. Mas lá do outro lado, ficou muito perto da parede onde coube a serra circular. Agora a gente vai ripar e depois já colocar a entelhar. Colocar a telha.